O Ercílio Luz começa melhor, tem boas chances, abre dois gols, o Figueirense aos poucos vai reagindo, faz dois a um e ainda tem boas chances de empatar o jogo. O segundo tempo já começou com a gente achando que o Figueirense ia chegar no empate, o Figueirense teve boas chances para empatar e aí o Ercílio Luz numa bobeada da defesa, especialmente do Zé Mário, com dentinho, fez três a um e aí a partir daí controlou o jogo como quis, mostrou que estava mais inteiro fisicamente, mais inteiro taticamente e o Figueirense até que tentou na base da raça mesmo, mas não foi muito páreo e o 4x1 no final porque o Figueirense foi se atirar para tentar o segundo jogo e depois o terceiro gol e ficou muito exposto. O Ercílio Luz fez o quarto, poderia ter feito o quinto com o Lucas que tinha acabado de entrar, fez o gol e teve uma chance clara de fazer o quinto e para mim é uma vitória com muita autoridade do Ercílio Luz, que vira não só líder, mas vira líder jogando um futebol convincente. Então, acho que essa semana vai ser interessante o duelo dos líderes e eu consigo concordo para a gente ver como é que o campeonato, um dos campeonatos mais equilibrados, estaduais mais equilibrados do país, vai acabar se desenvolvendo, mas hoje foi um jogo muito bom de se ver porque foi um jogo com muitos gols, muitas alternâncias, bem movimentado. Ali o momento que saiu o terceiro gol do Ercílio Luz, tinha se soltado, se lançado o Figueirense para tentar empatar o jogo, aí teve essa chance o Dentinho, a defesa do Rodolfo Castro e aí já com algumas chances perdidas, especialmente pelo Fabinho, essa bola que meteu o Garrate para o Lucas perder os olhos, os dois que entraram no segundo tempo, o Lucas meteu o quarto gol. Nesse momento é que o Dentinho comemorava o terceiro gol do Ercílio Luz e essa vitória de 4x1 que realmente abala um pouquinho as estruturas aí do Figueira, esse lance que perdeu o Fabinho.